Oi, oi meninas! Hoje eu vim mostrar pra vocês como limpar essas esponjinhas que a gente usa pra passar base, passar corretivo de um jeito bem prático, que vai ficar 80%, 100% sem essas manchas. Depende muito de quanto tempo você ficou sem limpar. Essa minha precisava lavar fazia um tempinho e eu resolvi mostrar pra vocês um jeito que eu aprendi. Num prato eu coloquei óleo, óleo de cozinha normal, gente. Esse eu usei óleo de canola. E eu coloquei e fui passando a esponja e cabriciando nas partes que estavam mais sujas e fui passando o óleo. E é só isso que você precisa fazer. Depois que você passa no óleo, é só você deixar agir por mais ou menos um minuto. Agora, gente, é só retirar esse óleo. Primeiro eu fui tirando só com água corrente, apertando e já sai uma quantidade grande de resíduo. E depois eu usei um sabonete líquido hidratante, eu usei um da Natura. E eu fui apertando, passando entre as mãos, até sair todo o resíduo de base, de corretivo. E esse processo você faz na necessidade que você sentir. Eu passei uma vez, apertei bastante, depois eu enxaguei. Eu fui enxaguando, tirando todo o sabonete e o óleo também. E aí eu repeti o processo e fiz mais uma vez. Coloquei mais sabonete e fui apertando entre os dedos. É importante apertar bastante pra poder sair tanto o sabonete, quanto o resíduo e também o óleo, gente. Então, é um processinho que você tem que fazer com paciência e conforme a necessidade. Se tiver muito suja, você tem que repetir. Se não tiver tão suja, uma, duas vezes já ajuda bastante. E foi isso que eu fui fazendo. Apertando, apertando, até sair tudo. E depois ficou assim, gente. Depois de eu tirar todo o resíduo, ficou praticamente sem manchas. As manchas que ficaram foi porque fazia muito tempo que eu não limpava. E eu espero que vocês tenham gostado da dica. Não deixem de comentar e de fazer vocês também. Um beijo! Tchau! Tchau!